E aí, tá treinando redação, mas ainda tá com dúvida nos repertórios? Então, vem com a gente no quadro Minha Aposta É, porque a professora Fernanda Pessoa vai te ensinar como aplicar alguns repertórios na aposta que ela tem pra esse ano. E aí, professora, qual é a sua aposta? Minha aposta é educação. A gente tá numa fase aí de muitas coisas acontecendo, e a questão da educação tem sido muito comentada pela necessidade que se faz, né? Então, imagine aí que depois de anos de pandemia, a gente tem uma evasão escolar muito séria, a gente tem reforma do ensino médio, a gente tem uma necessidade de atenção à educação básica, tem o ensino superior, tem o profissionalizante técnico, educação ambiental, educação digital, educação política. Então, tem que lembrar sempre que, caso venha algum direcionamento associado à educação, a gente vai perceber qual é o detalhe, tipo, pra onde é que o tema tá sinalizando, que tipo de educação, de que tipo de educação o tema ali vai tá falando. Eu tenho que ter muito cuidado. E na hora de escolher o repertório, a gente vai ter muita coisa legal. Se você gosta muito da parte de arte, você pode, imagine ali, pegar a Escola de Atenas, de Rafael Sanzi, uma tela do começo do século XVI espetacular, em que ele junta pessoas de várias épocas, desde os filósofos socráticos até o que tava acontecendo ali no comecinho do século XVI. Então, ele faz uma junção mostrando que todo mundo ali é muito importante, respeito às diferenças, e esse é o espaço, né? É a função da educação, o espaço do que a gente hoje chama como escola. Tem, infelizmente, a situação de violência nas escolas também, a questão do bullying, do cyberbullying que acontece dentro do digital, e a base continua sendo, de fato, a educação. Então, tem muitos teóricos que estudam sobre esse processo de educação, tem, sem dúvida, o educador Paulo Freire, sem dúvida, referência no mundo todo. Tem Florestan Fernandes também, que é um nome muito importante no século XX, que comenta que um povo educado jamais aceitaria as condições a que são submetidos, esses homens, essas mulheres precisam se submeter. Tem muita coisa séria, porque, por exemplo, a gente tem 11 milhões de analfabetos no Brasil, segundo os últimos dados, agora de 2021. Então, eu acho que é um tema muito interessante. sim, e eu acho que pode ser que tenha alguma coisa dentro disso. Ó, boa prova, todo mundo. Espero ter ajudado, e é isso. Valeu, professora. Muito boa a sua aposta. E, realmente, educação é um assunto que tem sido muito falado. E, se você é fera, que quer garantir aí a sua melhor preparação, dá uma revisada no que você pode fazer para garantir nota máxima na sua redação do Enem, vai lá, arroba vai cair no Enem. Você nos encontra no Twitter, Instagram e também no Pinterest. Se você quiser conteúdos no TikTok, vai lá também, arroba vai cair no Enem, é oficial. Outras informações acerca dos vestibulares, www.vaicairnoenem.com Ficamos por aqui e até a próxima aposta. www.vaicairnoenem.com